Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos no dia 2 de fevereiro, festa da Apresentação do Senhor, essa festa litúrgica é muito importante porque é uma noite que está exatamente no meio de duas grandes noites, a noite de Natal e a noite de Páscoa e é uma espécie de ponte entre esses dois mistérios, se você for contar no seu calendário, a partir da noite do dia 24 de dezembro, portanto, a noite de Natal, de 24 para 25, e você contar ali 40 dias, você vai terminar na noite de hoje, dia 2 de fevereiro, nós estamos a 40 dias do Natal e exatamente aqui, depois de 40 dias, Jesus é apresentado ao Templo para cumprir aquilo que era prescrito pela Lei do Antigo Testamento. Cristo, nesta Apresentação do Senhor, o Cristo, recém-nascido, mistério do Natal, ali é revelado o mistério da Páscoa, na Palavra do Profeta Simeão, que olha para a Virgem Maria e diz, uma espada transpassará o teu coração, nós temos o Cristo sofridor já previsto, é a Páscoa, então, a festa da Apresentação do Senhor faz esta ponte entre o Natal e a Páscoa. Nós gostaríamos de recordar neste dia também uma revelação privada, me permitam colocar aqui uma devoção particular, que é a revelação de Nossa Senhora no Equador, chamada Nossa Senhora do Bom Sucesso, Nossa Senhora apareceu para uma monja, Madre Mariana Torres e disse a ela se ela queria sofrer pela crise que a Igreja iria passar no século XX e ela aceitou, então, nós temos as várias revelações de Nossa Senhora do Bom Sucesso, você pode encontrar mais detalhes a este respeito no nosso site, padepaulricado.org, pois bem, Nossa Senhora do Bom Sucesso mostra este coração de mãe, transpassado pela espada, pela lança de dor, como a Virgem Maria no Evangelho de hoje. hoje, para dizer que o coração materno da Virgem Santíssima sofre, sofre pela nossa crise espiritual, ninguém pode duvidar que o mundo atual passa por uma grande crise espiritual. Séculos depois, Nossa Senhora aparece em Fátima, estamos a cem anos da revelação de Fátima e ali ela pede, pede que nós exerçamos verdadeiramente a devoção de reparar o seu coração, o seu coração transpassado de dor por esta lança, pois bem, façamos esse propósito neste ano mariano, jubilar, especialíssimo. Nós, aqui no Brasil, que também celebramos os 300 anos de Nossa Senhora Aparecida, façamos o propósito de não deixar passar os primeiros sábados do mês, portanto, neste primeiro sábado, faça isto também, faça a devoção de reparação, como Nossa Senhora pediu em Fátima, procure também mais informações lá no site como fazer a reparação dos primeiros sábados do mês e assim, nós estaremos nos unindo a tantas e tantas pessoas que rezam, fazem oração e penitência, por quê? Porque o Cristo que nasceu para nos levar para o céu deve passar por uma Páscoa dramática para nos salvar, é a morte de Cristo na Cruz, Sua ressurreição e ascensão aos céus. Então, se é este o caminho do Cristo, é este também o caminho do Corpo do Cristo, que é a Igreja. Também nós precisamos passar por esta paixão, morte e ressurreição para então um dia fazermos parte deste céu glorioso. Enquanto isso, vamos nos unir à Virgem Maria que sofreu junto com Cristo também na Cruz, Deus, vamos tentar reparar as ofensas feitas ao Seu Imaculado Coração, a esta espada de dor que com os nossos pecados fere um coração tão bom e tão materno. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.